Você sabia que existe um acervo de mais de 105 mil livros disponíveis gratuitamente para o cidadão? E isso tudo está aqui, no Centro Cultural Marieta Teles Machado. Loco na entrada está localizada a Biblioteca Estadual Pio Vargas. A biblioteca funciona como centro de informação e cultura e todo o acervo está disponível aos usuários. O espaço de dois andares conta com área de estudo individual climatizada, laboratório de informática com acesso à internet, Wi-Fi gratuito, um mini auditório com capacidade de até 70 pessoas, que pode ser utilizado pela comunidade por meio de reservas, além de espaço acessível e de leitura. No mesmo corredor, já encontramos a Biblioteca Jorge Braga, uma extensão da Pio Vargas que oferece a crianças e adolescentes um ambiente acolhedor de leitura de gibis e livros infantis e infantos juvenis. Os dois espaços juntos possuem um acervo de mais de 70 mil exemplares e o leitor ainda pode se beneficiar do empréstimo de livros. Basta fazer um cadastro. Pensa que acabou? Claro que não! Por aqui no Marieta Teles também temos a única biblioteca do Centro-Oeste que disponibiliza conteúdo para pessoas com baixa visão ou deficientes visuais. A Biblioteca Braille José Álvaro Rezevedo possui um acervo de cerca de 35 mil exemplares, disponíveis entre livros físicos, digitais e arquivos em áudio. O local conta com espaço acessível de leitura, espaço feed, além de disponibilizar computadores com acessibilidade aos usuários e área de estudo individual. E aí? Bora lá, sem entender? Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho